Olá, o cantor MC Gui foi internado na última quinta-feira em São Paulo. Ele está bem, já recebeu alta, vai manter a agenda de show de fim de semana, mas a nova agenda vai ser repensada. Segundo o assessor, o mal-estar foi em decorrência de um cansaço violento. O assessor disse que na semana passada o cantor viajou para a Alemanha, na quarta voltou, na terça, lá ele gravou uma campanha publicitária. Na terça já teve uma gravação, na quarta gravou um videoclipe o dia todo. Depois foi para o futebol, na quinta esteve em estúdio e foi de lá para o cinema. Lá no cinema começou a passar mal e foi hospitalizado. Gui passou por uma bateria de exames e, segundo o assessor, vai dar uma repensada na agenda de compromissos futuros. Para este fim de semana, Gui manterá o show que fará uma festa de 15 anos na Baixada Santista. Em um post no Instagram, o cantor explicou que passou mal por conta do cansaço e do estresse. Nessa correria de show, viagens, compromissos, fuso horário, noites sem dormir, gravações de TV, clipe, música, de repente a gente desaba de seguir. Às vezes temos que parar um pouco e escutar um pouco nosso corpo. Ele já estava reclamando, mas eu não quis parar minha agenda e cheguei no limite do cansaço e do estresse. O cantor também fala que o corpo já estava realmente há alguns dias pedindo para descansar. Rogério, pai do cantor, escreveu uma mensagem para o filho no Instagram e deu um leve puxão de orelha no cantor. Meu filho, o pai se orgulha muito do quanto você é responsável e sabe o quanto você trabalha desde cedo para realizar seus sonhos. Mas a gente tem que saber a hora de reservar um tempo para descansar. Você e sua irmã são nossas vidas. Estamos aqui sempre ao lado de vocês porque família é tudo na vida. Gui postou várias fotos nas redes sociais e recebeu o apoio de muita gente. A gente sempre fica lembrando aos cantores, nem tudo é dinheiro, nem tudo é fama. Uma hora realmente o cantor tem que se reservar, aguardar-se um pouco. A gente fica torcendo pelo sucesso do MC Gui e que a agenda seja sempre retomada com muito show e muito sucesso. Tchau, tchau, bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.